E aí galera, beleza? São 11 horas da manhã do dia 14 de setembro de 2015 Missão cumprida, saindo aqui de Palmas, Tocantins Indo pra sentido de São Paulo Graças a Deus, tudo certo? Deu uns biózinhos onde tá balança lá, mas foi tudo resolvido, sem problema E tamo seguindo a viagem aí Vamos com Deus, vamos comigo Agora aqui eu já vou sair, não vou passar lá por paraíbe de Tocantins não Como eu tô vazio, vou pegar aqui em sentido do Porto Nacional E daqui a pouquinho tamo ali em São Paulo Provavelmente carregar pro sul Passar em casa daí Vamos ver se o Júlio lá me dá uma faltinha dos 3 dias Missão cumprida, graças a Deus Nenhum problema grave, nenhum acidente Nenhuma situação além do que é normal, né? Ah, um pneu furado, um bexigão furado Umas ocorrênciasinha corriqueira aí do serviço Mas nada grave Então, vamos comigo, vamos voltar? Beleza então galera, um abraço Boa terça-feira Aqui tá 36 graus O Palme de Tocantins quente Ontem tava muito mais quente Hoje parece que ia ter um ventinho Tá um pouquinho mais fresco Mas... Muito calor Calor e seco Então... Consegui viagem agora Valeu galera, vambora? Partiu São Paulo Um abraço